Brasileira dança, Arkadaşa Rustica Brasileira dança, Arkadaşa ührerangea trombonei 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 O que é isso? 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 O Gê, vô por essa da Sosso no lado de nós! Como raio fingir, como imperantes, amizados e as nossas casas, velhas! Se for com o som de pão de pão de pão de pés a tá O Gê, vô por essa da Sosso no lado de nós! Vem pra cá, estamos chamando ali em cima da Liga. Legenda Adriana Zanotto